Olá pessoal, estou de volta trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero deixar aí uma dica para você super legal, espero que você goste, tá bom? Aqui em casa eu faço da seguinte maneira, os meus amigos me conhecem e sabem como que eu sou, né? Eu gosto sempre de estar renovando, não gosto da mesmice, de rotina, essas coisas não é comigo, gente. Então, o que eu fiz? Quando muda o tempo, o que eu faço? Eu mudo as coisas também, aqui na minha sala, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui a minha sala agora, gente, olha só. O rack, ele era bem grandão, acabou que eu fiz, pedi, o marceneiro veio, deixou ele pequeno, aí instalamos ele aqui na parede, aí tem aqui o gavetão, aonde coloca todos os controles, todas as bagunças e eu tenho esse espaço aqui, ó, que é a minha mesa, né? Que fica ali perto da janela e tal, aí tem aqui, ó, não sei se está dando para você ver direito, gente, mas olha só, aí tem esse sofá aqui e aqui de canto tem esse outro maior. Então, a minha sala fica bem assim, gente, ó, bem espaçosa, dá uma olhada aí, olha só, fica bastante espaço, deixa eu colocar de cima para você ver. Fica muito espaçosa, porque quando está quente, eu gosto de que tenha esse espaço para ficar mais arejado e tal. Agora que o frio chegou, gente, eu vou dar uma mudada e eu vou estar deixando aqui a minha sala mais aconchegante. Espero que você goste aí do vídeo, eu vou dar uma organizada, vou trocar as coisas de lugar, daqui a pouco eu volto com vocês, espero aí que você goste, tá bom? Até daqui a pouco. Prontinho, pessoal, já dei uma organizada aqui na minha sala, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Não sei se você vai lembrar de como que estava a minha sala, mas olha só, no começo do vídeo você vai conseguir ver melhor aí, tá? Deixa eu pegar de cima, gente, olha só, esse sofá grandão estava lá naquele canto, de lado para o rack, agora ele ficou assim, ó, olha só, ficou um espacinho bem aconchegante aqui, olha só, deixa eu fazer assim para você ver melhor, olha só, aqui está a TV, aí aqui, ó, já está o sofá, tá vendo, gente? Olha que aconchegante que ficou super aconchegante, né? O sofá aqui, de frente para o rack, atrás do sofá ficou a minha mesa, olha só, ficou a minha mesa, a mesa aqui, o sofá e a TV lá no cantinho, e aqui nesse canto onde estava a mesa, né? No lugar da mesa, né? Que estava a cortina aí na parede, olha só, aí eu coloquei esse sofá pequeno, e para ter mais espaço também para encostar a mesa na parede, eu acabo não colocando a cadeira lá, fica uma cadeira fora, tá bom? Olha só como ficou a minha sala, gente, eu não sei se você vai lembrar aí como estava no começo, mas olha como que eu deixei ela, olha só, espero que vocês tenham gostado aí, a minha sala ficou bem aconchegante, gente, olha só, tá vendo? Eu sou péssima aqui com o celular, gente, mas olha, espero que esteja dando para você ver, olha como ficou a minha sala, olha só, gente, bem aconchegante, tá vendo? Bem aconchegante, olha só, gente, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa aí o seu like, o que eu vim trazer hoje nesse vídeo? Eu não vim aqui fazer um tour pela minha sala, para mostrar a minha sala para você, eu não vim aqui para fazer uma limpeza, uma faxina para vocês verem eu fazendo uma faxina, não, eu vim deixar essa dica para você, você pode deixar o seu lar, porque na verdade não é casa, né? É um lar, você pode deixar o seu lar bem aconchegante, pessoal, você pode deixar aquele cantinho todo especial aí na sua sala, se no seu quarto também der para mudar alguma coisa, vai lá no seu quarto, muda, renova alguma coisa, vai ficar super legal e você sabe que quando você muda alguma coisa, renova, né, gente? Renova o ambiente, renova na família, renova em você, dá um trabalhão e puxa e arrasta, estica e vai e vem, dá, dá um trabalhão, legal, mas depois no final super compensa, fica bem legal, gente, como eu disse no começo do vídeo, eu faço isso quando o tempo muda para minha casa, para o meu lar ficar mais aconchegante. Outra dica que eu tenho especial aí para você, eu não sei se você gosta ou se você usa, mas aqui na minha casa eu uso difusor de ambiente. O que é isso, pessoal? É um cheirinho, vou mostrar para você, olha só, é um cheirinho que você põe aí e a sua casa fica toda perfumada, gente, olha só, amo esse cheirinho. A gente estava conversando, eu e mais algumas amigas estávamos conversando em relação ao difusor de ambiente, né? Que elas sempre fazem o quê? Elas mudam, elas compram um diferente, um cheirinho diferente, elas vão sempre trocando o difusor dela. Eu aqui na minha casa só gosto de usar um, eu uso o mesmo sempre, todo mundo que vem na minha casa sempre tem o mesmo cheirinho. Sabe quando você vai naquela loja e que você sente aquele cheiro maravilhoso e você fica, meu Deus, que cheiro bom, quero um cheiro desse na minha casa? É assim, eu me apaixonei pelo cheirinho, comprei a primeira vez, gostei, eu uso sempre, sempre do mesmo. No supermercado você acaba comprando um pouco mais caro, você paga um pouco mais caro por esse produto. Mas a minha amiga Conceição foi lá no armarinho Fernandes, encontrou baratinho, gente. Qualquer dia eu vou lá, vou mostrar o preço do mercado, vou mostrar o preço do armarinho Fernandes pra vocês, vou mostrar qual é o que eu uso, qual o cheirinho que eu gosto, pra que você também possa estar adequando, né? Pra que você possa estar usando aí na sua casa, pra ficar bem cheirosa, pra ficar um ambiente bem gostoso aí pra sua família, tá bom? Então eu encerro aqui esse vídeo, espero aí que você tenha gostado da mudança que eu fiz aqui na minha casa, vai ficar muito mais aconchegante, tá bom? Espero que você mude, espero que você faça algo diferente aí pra sua família, pra que tudo se renove no seu lar, e que o Espírito Santo não renove só o seu lar, mas renove o amor, a saúde, a prosperidade aí na sua casa, no seu lar, e que ele venha abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, deixo aqui ó, um grande beijo a todos, tchau pessoal! Tchau pessoal!